E gols em City, no cruzamento, sinal, e gols em City, sinal de membro, edifício, e gols em City, e gols em City, é isso aí, olha lá, a esquina, e gols em City, avenida, porto de bombeiro lá embaixo, e gols em City, é isso aí gente, se gostou dá um like, compartilha e favorita. Obrigado.